Projeto do Poder Executivo prevê revisão geral anual dos salários do funcionalismo público. Segundo o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, o aumento deve ficar em torno de 5%. É um projeto do Poder Executivo também de todos os outros poderes que, cumprindo o estabelecido na Constituição Federal, é a revisão geral anual. A lei determina que você pega os últimos 12 meses o IPCA, que seria a inflação. Se você pegar neste mês de maio, isso daria em torno de 4,5%. Por solicitação e as contas do governo, nós chegamos a um acordo de fazer a revisão geral anual em 5%. De acordo com o presidente da casa, o projeto deve ser votado antes da primeira quinzena de maio para que o reajuste seja incorporado imediatamente à folha de pagamento dos servidores. A pauta passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pode sofrer emendas. Podendo ainda receber emendas, podendo ainda ser discutido outras questões, mas o fato é que 5% está definido para votar, para ver se conclui essa votação para a folha do mês de maio. É assim que está o projeto de revisão geral anual. O presidente também comentou sobre a votação de outros projetos do governo do estado, entre eles, os que tratam da redução de impostos. Segundo o governador, no começo de maio, ele deverá enviar alguns projetos que tratam da diminuição da carga tributária para o cidadão sul-mato-grossense. Eu fiquei, inclusive, muito feliz porque um dos projetos trata da conversão de veículos a gás, que eu fui o autor de um projeto encaminhado para o governo, tratando de aquelas pessoas que tivessem o veículo convertido a gás, além de ter o benefício da isenção do IPVA, pudesse ter até um benefício da MS Gás para poder cobrir os custos da conversão. E aquele que adquirisse carro novo a gás também pudesse ter o IPVA zerado. Sobre a merenda escolar também e sobre a cesta básica, alguns itens deverão ter o ICMS reduzido. Então nós ficamos contentes porque essa é a função nossa aqui na casa, trazer esses projetos para cá, debater e a gente poder apresentar uma solução que melhore a vida das pessoas. Gerson Claro falou da participação da Alemes nas discussões da concessão da Nova Malha Oeste. Uma audiência da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai discutir o tema e a Casa de Leis deve contribuir com ideias para melhorar a logística em Mato Grosso do Sul. Especificamente é uma iniciativa da ANTT. Nós fizemos o da 163 aqui na Assembleia e a ANTT está fazendo num hotel aqui. Nós vamos participar enquanto cidadão, enquanto parlamentar do Mato Grosso do Sul, já confirmei a presença e nós vamos levar nossas ideias, ouvir o que a ANTT vai apresentar, porque haverá também uma segunda oportunidade no dia 3, é onde a ANTT faz de novo essa audiência e a gente tem a oportunidade de apresentar as dúvidas e apresentar também as nossas ideias, o que Mato Grosso do Sul espera para a concessão dessa mudança da malha ferroviária do Mato Grosso do Sul.